Minha família não tinha músicos e meu pai era médico. Minha mãe faz transporte escolar das crianças. Ela faz muitos anos que faz esse trabalho. Ela queria que a gente tivesse uma formação geral sobre cultura e artes. Eu comecei no conservatório aos 8 anos e tive que escolher um instrumento. E quando ouvi todos, finalmente ouvi a harpa e fiquei apaixonada. Eu sabia que era esse o instrumento que queria tocar, mas eu nunca tinha visto uma harpa de perto. Eu comecei a tocar harpa no conservatório com 9 anos e acabei a carreira com 18. E continuei tocando em orquestra, continuei fazendo aulas particulares. Eu mudei para Buenos Aires. Eu nasci em Córdoba, fiz o conservatório na cidade de Córdoba. E depois mudei para Buenos Aires para continuar meus estudos lá. Lá ganhei uma bolsa para estudos particulares com um professor. E além disso eu tocava na orquestra acadêmica do Teatro Colón. Quando comecei a tocar harpa eu fazia natação. Eu gostava muito de nadar. E em um momento eu tive que escolher. E eu escolhi a harpa e nunca tive dúvidas. Eu trabalhava numa orquestra do Teatro Argentino em Buenos Aires. E recebi um convite da Ocesp para trabalhar com eles por certo tempo. Eu mudei para o Brasil. E quando o contrato acabou, coincidiu com que eu vi no metrô uma publicidade de Santa Marcelina. E eu vi que nessa escola tinha a harpa. E então eu decidi que eu queria terminar com a carreira que eu tinha começado na Argentina. Então eu aproveitei e continuei estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Foi como um chamado que eu achei... Acho que era uma sinal muito boa. E eu não tive dúvidas. Eu simplesmente me inscrevi no vestibular. E aí começou tudo. Faz três anos. É difícil porque aqui no Brasil, na Latino América, não tem muitos instrumentos disponíveis. Não é um instrumento que você decide começar a tocar e vai à loja e compra. É um instrumento muito difícil de conseguir. Então, no sentido de ter um instrumento, não é fácil. Mas São Paulo oferece muitas possibilidades ao mesmo tempo. Por ter muita agenda de concertos e várias orquestras também. Nos dois países, as pessoas são muito dedicadas. São muito devotas à cultura da música clássica. Mas quando eu cheguei no Brasil, uma das coisas pelas que eu me apaixonei foi ver como os brasileiros eram apaixonados pela música. E eu me surpreendi muito porque a primeira vez que eu vim para o Brasil foi participar do Festival de Campos de Jordão. E eu não sabia que eu iria ficar aqui. E as pessoas e a paixão pela música. Isso foi a primeira coisa que eu fiquei apaixonada por Brasil e São Paulo. Precisa ser dedicado. Precisa estudar bastante porque a harpa não é um instrumento fácil. Tem muitos requerimentos de coordenação entre as mãos e os pés. Manipular os pedais, as cordas, os calos, as bolas, os dedos. Não é fácil. Não é fácil. Mas a harpa tem um som que é muito cativante. Assim fala. Então o som é tão envolvente que é muito fácil ficar apaixonado pelo instrumento. Estou tocando ópera no Teatro Municipal. Também sou convidada da Jazz Sinfônica e da Wanda Sinfônica do Estado. Música